Bem pessoal, vamos lá. O que é glaucoma? Que doença comum? A gente conhece, muita gente tem, né? Vocês também conhecem. Eu viro e mexo, tem paciente que tem, né? E acaba procurando neurocirurgião, achando que outras causas. E as vezes a gente encaminha e ajuda nesse diagnóstico, né? Mas vamos lá, pra vocês entenderem o que é glaucoma, né? É uma doença, né? Que altera a visão do paciente. Essa é a queixa, esse é o sintoma mais comum. De forma progressiva. Normalmente ela tem principalmente uma relação muito grande com o aumento da pressão intercraniana. Mas não é só isso que causa o glaucoma. Tem outras etiologias também, né? Mas vou explicar um pouquinho pra vocês, né? E normalmente o glaucoma é uma doença muito prevalente, pra vocês terem ideia, né? É a principal causa, né? De cegueira no mundo, né? Vem ali junto com a catarata. Catarata também, né? Mas a catarata tem cirurgia, tem uma série de coisas, né? E muitas vezes esse nervo é danificado de forma irreversível. Esse é o grande problema do glaucoma, né? E eu vou pegar o modelo anatômico aqui, pra vocês entenderem melhor, né? Então, quando uma pessoa tem uma queixa visual, isso pode ser desde o cérebro, aumento da pressão intercraniana, uma série de coisas. E algumas causas são a causa relacionada no olho. Dessas causas relacionadas com o olho, o glaucoma tem um destaque muito grande. Pra vocês terem ideia, né? Tanto a sociedade, os guidelines, todos indicam, né? E em especial a partir dos 40 anos, você rotineiramente medir a pressão interocular, né? Dentro do olho. E o oftalmologista que vai fazer isso pra ver se você não tem um dos fatores de risco mais relevantes pra você ter glaucoma. Quando é mais jovem, aí vai ser situação pra situação. Você tem uma queixa específica, tudo isso. Mas rotineiramente, a partir dos 40 anos. Obviamente, tem pessoas que tem fatores de risco, aí vamos dizer, na história familiar, um dos mais relevantes, né? Eu tenho, por exemplo, meu avô, né? Teve glaucoma. Então, assim, você tem que, quem tem fator de risco, precocemente vai ter que fazer essa avaliação oftalmológica, né? A outra coisa que o paciente com glaucoma tem uma incidência maior. Pele negra tem uma incidência maior, né? Raça negra tem uma incidência maior. Diabetes também tem uma incidência maior. Pacientes, né? Que tem outros tipos de doença, né? Que, de um modo geral, precisam usar corticórdia. O corticórdia é um fator de risco pro aumento da pressão interocular. E, subsequentemente, também, o glaucoma. E tem outros remédios que eu não vou entrar em detalhes. Mas só pra vocês entenderem. O que é que acontece? Qual o grande prejuízo? A pressão começa a aumentar. Como eu te falei, tem outras etiologias, mas essa é a mais relevante, mais importante, né? A pressão começa a aumentar, começa a ter uma danificação aonde? No nervo óptico. E com o nervo óptico danificado, muitas vezes, esse processo ocorre de forma irreversível. E esse é o grande problema. Se você consegue controlar a pressão que tá aqui dentro do olho, até abrir um pouquinho pra vocês verem. Porque, essa pessoa não vai ter um comprometimento do nervo óptico, vai ter a vida dela normal. Se você atrasa o diagnóstico, e aí vem o primeiro problema, né? Que o glaucoma, normalmente, é assintomático. A pessoa não tem sintoma nenhum. Então, a história familiar tem que ficar atento. Mas, quando você pergunta, quando você faz exame, o paciente começa a ter uma perda visual. E, em um modo geral, vai formando como se fosse um tubo. Então, ela vai diminuindo o campo visual. Mas, como a gente mexe a cabeça, você compensa. Então, se o seu campo visual diminui um pouquinho aqui, vou botar esse aqui como se fosse aqui. O glaucoma tá fazendo isso. Você vira pro lado e consegue enxergar o que tá aqui. Então, você aumenta a movimentação do pescoço. Às vezes, a pessoa nem nota. Porque ela vai se movimentando, vai mudando a estratégia. Às vezes, ela, depois de falar, eu me batia muito. Acontecia isso. Era do glaucoma. E ela demorou de perceber. E, um mês tratado, a pressão não aumentou. Não teve comprometimento nervo óptico. Continua passando. Aí, tem colírio. Então, uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui pra vocês. Específico do tratamento, né? O oftalmo que vai fazer isso. Você consegue controlar e a pessoa tem vida normal. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Isso que a gente tem que falar de glaucoma. Alertar que é muito comum. É muito frequente. Vê se tem história na família, né? Procura o oftalmologista. Faz consulta de rotina pra essa medição da pressão intraorbital, né? Introcular. Que o oftalmologista vai fazer. Ele vai fazer todo esse processo pra você. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço. Um abraço.